Oi pessoal! Hoje estou aqui com a minha mãe Oi pessoal! E a gente veio fazer o desafio Transforme esse slime em um enfeite de Natal! Olha só pessoal, aqui na nossa frente a gente tem slime branco E bem sem graça E um pedaço de papelão E cada uma vai poder escolher 10 ingredientes Para fazer uma arte de slime aqui no papelão E essa vai ser a nossa decoração de Natal E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vamos esperar? Vamos esperar! E aí já inscreveram? Deram seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher nossos 10 ingredientes Olha só o que tem aqui na mesa Tem tinta Vários miçangas Tem glitter Pó florescente para brilhar no escuro Vários tipos de lantajolas Mais tinta Elásticos Isopor Papel Pompons Vários brinquedinhos E algumas colas de glitter E a gente vai decidir quem escolhe primeiro pelo Joaquim Pó Joaquim Pó Empate Joaquim Pó Empate Joaquim Pó Empate Joaquim Pó Empate Joaquim Pó Não é possível Vamos fazer parou ou ímpar, não é melhor, Lelê? Par Ímpar Parou Ímpar Até isso foi par É mesmo? 2 e 2 2 mais 2 é 4 E 4 é? Par Então Você tem um Yey Você escolhe primeiro, Lelê Pode escolher qualquer coisa que tiver aqui na mesa Acho que eu vou escolher a tinta preta Então eu vou escolher a dourada Vou parar aqui em cima do meu papelão Eu também Porque eu só imitona Uh, já sei Vou escolher esse pozinho fluorescente E eu vou escolher uma tinta vermelha, né? Que é a cor mais importante do Natal Vou escolher a tinta verde Era a minha próxima opção Hihihihi Então agora eu vou escolher Uh, já sei Uma cola de glitter bem linda preta Uh Eu vou escolher Tinta azul escuro Então eu vou escolher Glitter prateado Hum Eu vou escolher A tinta marrom Nossa, você vai pintar o planeta inteiro na sua arte, hein, Lelê? Vou Pegou todas as tintas Ah, eu não vou pegar tinta, não Ah, eu vou pegar um glitter verde Que daí também é uma cor bem de Natal, né? Já que eu não tenho nem a tinta verde Nem o pozinho fluorescente verde Eu vou pegar o glitter verde Antes que eu fique sim Eu ia pegar Vou pegar essas estrelas Uh, estrelinhas de Natal Aham, são prateadas e bem bonitas Eu vou pegar... Ai, que difícil Eu vou pegar isopor Porque me lembra um pouquinho neve Nossa, é mesmo Hum Vou pegar esses pompons Só vez Vou pegar algum brinquedo Deixa eu ver Essa daqui parece que tem coisas malucas Não faz muito sentido Essa daqui parece que tem shoppings Essa daqui tem um nons, eu acho Parece uns docinhos, né? Hum, achei isso bonitinho Vou separar aqui E o último Tem animais Eu acho que não vai combinar muito com o Natal Então eu vou pegar essa de docinhos E eu vou pegar essa caixinha aleatória É uma caixinha de coisas aleatórias mesmo Porque não faz sentido nenhum Quantas coisas será que a gente já pegou? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Uh, faltam duas As duas últimas Ui Mara que ele não pegue as coisas que eu tô pensando Você sempre pega o primeiro Mas agora é a sua vez Ah é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, pra mim ainda faltam três Então eu vou pegar essas miçangas Nossa, vai ficar bem colorido o meu Bom, eu vou pegar esse glitter branco Eu acho que eu vou pegar papel Porque papel é sempre meu amigo no slime Hum, que cena que eu pego agora? É o último, né? É Vou pegar esse daqui E eu vou pegar as estrelinhas Que combina demais com o Natal E eu vou fazer um tema bem colorido, né? Aham Eu pego a isopor colorido Miçanga colorida E estrelinhas coloridas E brinquedinhos coloridos E vai ficar bem colorido Então vamos começar? Vamos Yay Então eu vou começar Eu nem sei como eu vou começar, pessoal Hum Uh, que slime gostoso É Ele é bem molhinho Ai Ai, agora eu tô dando a minha mão Ah Eu acho que eu vou começar Eu não sei o que eu faço Ahn Nem eu Bom, eu tenho que planejar o que eu vou fazer, né? A gente pode usar a tela assim, se a gente quiser Ou a gente é obrigada a usar assim? Ah, pode usar assim, né? Eu vou usar assim Como assim? Aham Eu vou usar assim Tá Assim fica bem diferente Porque eu gosto de fazer bem diferente Bom Bom Eu vou começar planejando o que eu vou fazer Eu também É Tô usando todos os meus materiais, ó Que esperta Vou imitar, vou imitar Não, não vou Ai, não vou Vou imitar Não, sim Não, não vou imitar Deixa eu me dar melhor Deixa eu me dar melhor Tá bom Eu vou começar colocando a minha placa aqui Eu comecei planejando o que eu vou fazer Eu também tô planejando o que eu vou fazer Mas de um jeito diferente Entendi Bom Eu vou misturar um pouquinho dessa cola preta Porque eu não peguei outra tinta Eu só peguei tinta vermelha E isso não foi muito esperto da minha parte Porque agora eu só tenho uma cor Duas, né? Porque tem o dourado também Uh, eu posso usar o dourado Não Vou usar o dourado Desenha, desenha, desenha No papelão E eu coloco glitter, glitter, glitter No meu slime Cheio de glitter Que legal E eu tô desenhando Tcharim Tá fazendo o cinto do Papai Noel, Lê? Não Parece o cinto do Papai Noel, pessoal Parece, olha só Se você continuar assim, olha E fizer assim, vai virar Aí, vai virar o cinto do Papai Noel, certeza É o cinto do Papai Noel Não, não Vamos misturar o meu slime Acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de outras tintas Pra ficar com uma cor diferente Um pouquinho de vermelho O que que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma bagunça Adoro fazer bagunça com o slime E eu continuo desenhando Oh, que lindo Olha Olha que lindo Que legal Ficou muito legal, pessoal Eu tô tentando fazer um slime bem natalino, assim Vermelho e verde Entendi Entendeu? Uhum Não tá saindo como eu tinha imaginado Mas tudo bem Acho que eu vou colocar um pouquinho de dourado, então Tá misturando todas as cores possíveis Eu tô tentando fazer um milagre de natal com essas cores Como eu só peguei duas cores, né Eu tô tentando fazer ficar com uma cor que eu não tenho E eu só tô aqui desenhando de boa, né Uh, eu já sei o que você tá fazendo Ah, o que? A barba do Papai Noel Nossa É, olha Parece uma barba Ah, não é isso Bom, eu vou começar a decorar a minha placa Olha o que eu fiz Uh Olha, funciona Cola Que legal Uau Uh Eu acho que eu achei que ia ter feito maior É É Minha decoração de natal é uma arte abstrata, pessoal Parece a barba do Papai Noel Só que eu acho que ele pintou e sujou Na verdade, é um golfinho Ah, é mesmo Parece um pouco, vai Parece Ai, ai Mas não é um golfinho É claro, né Tem que ser tema de natal Ah É É esse o problema O que? Esse, ó Uh Eu já sei o que é O que? Marcos Agora eu enxerguei Aham Agora você tá enxergando direito É porque eu tava pensando assim de ponta cabeça, olha Mas quando a gente vira É uma árvore E o meu é um desenho abstrato Ha 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 Não parece nada nem ninguém Ai, eu acho que eu vou ter que fazer mais slime colorido Acho que eu vou começar com uma parte menor Cuidado pra não acabar com todo o seu slime que nem eu fiz Nossa, mãe Eu já usei metade do meu slime E eu ainda não fiz nada Tô preocupada, né Ha 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 E acabar seu slime? E aí? Aí acaba o desafio E o que eu fizer Eu fiz Bom Eu vou começar a fazer a minha receita especial de novo Porque agora eu vou colocar de uma vez Eu coloquei uma gota de dourado Uma gota de vermelho Muito glitter E eu também tinha colocado um pouquinho de cola preta, né Agora eu vou pegar a tinta marrom Yey Olha, tá bem seca essa tinta Nossa, parece uma pedra Mas na hora que misturar com o slime Vai dar certo Tomara Mistura, mistura, mistura É tão gostoso misturar slime, né Muito gostoso mesmo Inclusive eu vou misturar o meu agora Uh, que lindo Não dá mais pra ver nada Porque eu estou fechando ele Tcharam Tá branco de novo E eu vou colocar mais tinta Porque ele ficou meio vermelho E ele tem que ficar bem escuro Acho que tá bom, né Parece madeira Parece Tá dando certo, pessoal Yey Que lindo E meu novo slime está quase da mesma cor Ah, tá ficando bom Aham Terminei o tronco Uh, que lindo Ficou com um pouco extra, mas tudo bem Separa no cantinho aqui Daqui a pouco você pode precisar E eu tô inventando uma nova técnica Quero garantir que toda a minha superfície esteja coberta de slime E eu vou conseguir E agora eu vou pintar meu slime Mais uma vez Mesmo a minha precisar de bastante verde Uh, que lindo Nossa, como eu queria ter esse verde, né Mas eu tirei ele de você Essa não é a risada do Papai Noel Papai Noel Não Acho que eu não sei o que fazer Como é que é a risada do Papai Noel? Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Bom, ainda precisa de mais verde Hum Uh, você tá quase cobrindo tudo Sim Lembra quando a gente fez a placa do YouTube? Lembro Parecido esse desafio, né É Acabei de ter a melhor ideia do mundo Conta pra mim pra poder usar também Não Porque você não tá fazendo a mesma coisa que eu Como você sabe? Porque não tá nem um pouco parecido com o meu Eu não posso fazer uma árvore de Natal Por quê? Porque você pegou a dinta verde logo no começo Ha, 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 ha Eu ia fazer o Papai Noel A árvore de Natal E todo o Natal Colorido Aí ficou faltando O verde da árvore, né Mas tudo bem Tô com uma ideia que vai ficar bem legal Que bom Eu acho Ha, ha, ha Eu acho Eu espero Uh, não é a minha ideia Coloquei, é Neve Em cima da minha árvore Que boa Ui Quase que eu esqueci de colocar isso É mesmo A minha árvore vai brilhar no escuro Isso vai ficar muito legal Então vou colocar Que legal, Le Será que vai dar certo no slime? Tomara Parece areia Nossa, é mesmo Bom, vou misturar, né Vai ficar muito legal se brilhar no escuro Isso é verdade Olha, ficou muito bonita a cor Ficou perfeita, né Vou colocar aqui Mais um pouco aqui Bom, por enquanto eu terminei Minha placa Olha só Uh Ficou bem legal Ficou bem abstrato Ficou bem Uma coisa Ficou bem É Ficou bem Bem, é Ficou bem Bem Agora eu vou planejar o meu desenho Ah Entendeu? Eu falei que eu tinha um plano Vou desenhar direto aqui Só pra ter uma noção Assim, sabe? Uma imaginação Tô tentando entender o que você vai fazer Eu vou fazer uma coisa muito, 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 mega, ultra, super Natalina O que será que ela vai fazer? Uma rena? Não Uma árvore? Não Por quê? Porque a Letícia pegou a tinta verde Um presente? Não Mas é uma boa ideia Não sei O que que é, Natalina? Vocês sabem, pessoal? O meu desenho sumiu Pessoal, eu fiz um desenho super bonito do que eu tava planejando Mas ele sumiu Eu acho que eu sei o que aconteceu, mãe O quê? É que o slime, ele vai se juntando Aí ele escondeu as linhas que você fez Ele foi assim Foi exatamente isso que aconteceu, né? Uhum Uhum Não deu certo, mãe Não deu Bom, eu vou pintar aqui um slime vermelho, né? E a gente vê o que Uhum Pintei, foi a mesa Uhum 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 Que meleca Ó Antes você tem que misturar em cima da mesa Aí você limpa depois Isso, agora você mistura em cima Assim? Isso Vai misturando até Até pintar meu dedo É, até ela ter mais tinta, assim Ainda bem que essa tinta sai com água E com slime Ó, tá saindo Que bom Vou pintar mais slime Azul Uh, fica tão bonito quando mistura Muito Ó Fica um pouco de branco Tá lindo Espalha 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 Eu vou ter que fazer o meu desenho na minha imaginação mesmo Ui Vou ter que fazer na minha imaginação mesmo Porque eu não consegui ter o meu desenho desenhado Eu consegui as linhas Ele sumiu É um alvo Quase Já sei Hum É o Papai Noel? Só podia ser o Papai Noel, né, Lilene? Uhum É, eu não tô indo muito bem Tá fazendo o rosto? Aham Olha que bonito, pessoal Quando mistura Fica muito lindo E a sua placa tá ficando tão linda, Lilene Obrigada Lilene Ah Me dá um pouquinho do seu azul Eu não posso Mas eu quero fazer o Papai Smurf Não Não parece que ia virar o Papai Smurf? Parece Mas tem que ser de Natal, mãe Mas vai ser o Papai Smurf de Natal Olha só O azul é igualzinho dos Smurfs E aqui parece muito com ele Agora eu vou pegar o branco E é claro que eu vou fazer o resto do meu Papai Noel Tcharam Vou fazer o pompom do chapéu dele Tá ficando legal Tá ficando legal do que eu tinha imaginado Uh, tá ficando muito legal, mãe Mas você não tem muito slime, viu, mãe? Eu sei, eu tô chegando no fim do meu slime Olha o tanto que eu ainda tenho No final eu vou usar o slime da Lele Não Mas eu não posso dividir porque é regra do desafio, né? É, cada uma tem que usar o seu próprio slime E eu tô me dando muito mal nessa É Tô usando a técnica da minha mãe Boa ideia, Lele Copiar a minha técnica Uhum Que ideia boa você teve, hein? Pessoal, até que tá ficando parecido com o Papai Noel, olha só Nossa, tá mesmo E eu tô tentando encher bem direitinho com o azul Pra ser o céu E agora, deixa eu ver Eu preciso fazer o olho dele, pessoal Posso fazer com preto Ou... Tive uma ideia Vamos ver Agora eu preciso achar duas miçangas da mesma cor Uh, eu gostei dessa Agora é só a gente ver se dá certo, né? Colocar uma miçanga azul aqui Uau! E outra miçanga azul aqui Ficou muito legal, mãe Deu certo, né? Sim Deu bem certo Nossa Eu preciso colocar esse glitter Aonde? No tronco Uh, entendi Bom, vou ter que abrir assim Agora que eu coloquei na mesa Vou pegar com meus dedos E eu vou colocar aqui Que lindo Ah, carinho Um pouquinho desse vermelho aqui Acho que eu fiz uma meleca Nossa, mãe Não pode colocar ainda tinta Porque senão fica mole Foi o que aconteceu, olha só É, percebi Mas o meu dedo tá dourado Olha a minha unha Tá muito dourada Meu dedo tá dourado Pessoal, eu coloquei o máximo de tinta dourada que eu podia O islami ficou até grudento Mas só as minhas unhas ficaram douradas Eu tô parecendo a mulher de ouro Olha só Parece a minha mão de ouro A rainha do ouro de Natal Mas aqui? Continua bem clarinho Pessoal, o céu já tá pronto E agora eu vou colocar estrelinhas Estrelinhas Vou colocar a primeira aqui Tadam Vou colocar mais uma aqui Ui Assim Outra aqui Tá ficando tão lindo Que ideia boa Bom, eu vou colocar glitter Aqui Aqui, aqui, aqui Muito glitter Muito, 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 muito Muito, 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 muito É que vai ser muito, 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 muito mesmo Pra só um pedacinho de slime Vou colocar isopor Pronto Que lindo, terminou? Aham, coloquei todas as estrelinhas Achei que você tinha terminado tudo Ah, não Vou fazer assim Aí, agora Eu vou pegar os pompons E eu vou colocar assim Começar com vermelho aqui Agora o laranja Um amarelo Um verde clarinho E eu tô enchendo de glitter No meu presente Tadam Eu fiz blusas de Natal E agora eu vou colocar Brinquedinhos no meu Pessoal Eu tô quase terminando Minha arte Agora eu vou colocar Glitter No meu chão de neve Eu também já tô fazendo Os detalhes finais Da minha arte Vou colocar as estrelinhas No presente Uh Vai ficar tão legal E finalmente Eu vou colocar as miçanguinhas Essas daqui parecem de neve Pessoal Olha só que legal Também tem de coração E de florzinha De várias cores Pessoal Pessoal E agora só falta o último detalhe A estrelinha Mas já tem bastante estrelinha No seu céu Lelê Mas eu não vou colocar no céu Você vai colocar no mar? Não Eu vou colocar No topo da minha árvore Coloquei Pessoal Olha só como ficou o meu Eu fiz uma árvore Que tá com um pouquinho de neve Aqui em cima De Natal Olha só Ela tem várias luzes E uma estrelinha no topo Aí eu fiz um céu Cheio de estrelas Trateadas E aqui embaixo eu fiz um chão de neve cheio de glitter Pessoal, na minha arte eu fiz um fundo todo cor de rosa cheio de glitter verde Aí eu fiz um Papai Noel Um presente bem bonito cheio de estrelinhas e também cheio de glitter Aí eu coloquei vários docinhos, olha Pra representar os guloseimas de Natal E no final eu coloquei um monte de enfeites coloridos Tem isopor, florzinhas, corações E esse daqui que eu achei que parece bastante um floco de neve E aqui embaixo eu fiz um detalhe com o papel em vermelho No meio eu fiz um lacinho, tipo de presente, né? Continuando até o final Pessoal, será que a minha árvore realmente vai brilhar no escuro? A gente vai descobrir em 3, 2, 1... E já! Pessoal, deu certo! Ela tá brilhando muito! Que legal! Olha só, pessoal! E finalmente a gente vai colocar as nossas decorações na sala Uma aqui na mesa E a outra aqui na parede E a nossa decoração de Natal está pronta! Bom, pessoal, foi isso! Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! E Feliz Natal! Tchau, tchau!